Diz um velho provérbio oriental que, ainda que se mude de caminho todos os dias, não se chega mais longe. Código Vermelho, sabes o que tens a fazer? Sim, senhor! Mas isto não deixa de ser um conto chinês, porque no Disney Cinemagic chegamos muito longe, a uma velocidade cruzeira de 8 filmes por dia. Brutal! 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 No Disney Cinemagic estão à tua espera 8 filmes todos os dias do melhor de cinema. Comprosinho! Disney Cinemagic, máximo entretenimento. 8 filmes por dia. Estou feito ao bife. E aí E aí E aí E aí E aí